Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Espírito Santo, que Tua luz ilumine meu caminho durante o sono. Santo Espírito, guarda meu espírito e protege meu descanso. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me paz interior. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor enquanto durmo. Espírito Santo, renova as minhas forças e traz-me serenidade. Santo Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e reparador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e ansiedade. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme o meu coração. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e restaurador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e incerteza. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme o meu ser. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua presença divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e tranquilidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, preenche-me o ser com Tua presença celestial. Espírito Santo, abençoa minha noite e traga-me sonhos de paz. Espírito de paz, concede-me um descanso sereno e reparador. Espírito Santo, envolva-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e incerteza. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu descanso. Espírito de paz, conceda-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que Tua luz ilumine a minha alma durante o sono. Espírito Santo, guarda meu espírito e protege minha noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova as minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, que Tua luz ilumine meu caminho durante o sono. Santo Espírito Santo, guarda meu espírito e protege meu descanso. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me paz interior. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor enquanto eu durmo. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Santo Espírito, guia-me para um sono profundo e reparador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e insegurança. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme meu coração. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e restaurador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e incerteza. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme o meu ser. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua presença divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e tranquilidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença celestial. Espírito Santo, abençoa minha noite e traga-me sonhos de paz. Espírito de paz, concede-me um descanso sereno e reparador. Espírito Santo, envolva-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e ansiedade. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu sono. Espírito de paz, conceda-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que Tua luz ilumine minha alma durante o sono. Espírito Santo, guarda meu espírito e protege minha noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, que Tua presença me traga conforto e descanso. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz celestial. Espírito de Deus, envolve-me com Teu amor e paz. Espírito Santo, renova minha mente e corpo durante o sono. Santo Espírito, que Tua serenidade acalme meu coração. Espírito Santo, vigia meus sonhos e afasta toda preocupação. Espírito de Paz, que Tua luz ilumine meu caminho durante a noite. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me um sono tranquilo. Espírito Santo, guarda meu descanso e protege meu espírito. Espírito Santo, guarda meu sono e abençoa minha noite. Espírito Santo, renova minhas forças enquanto eu durmo. Espírito de Paz, que Tua serenidade acalme meu ser. Espírito Santo, vigia meus sonhos e protege meu descanso. Espírito Santo, que Tua luz divina ilumine meu sono. Espírito de Deus, envolve-me com Tua presença tranquilizadora. Espírito Santo, acalma meus pensamentos e traz-me paz. Santo Espírito Santo, abençoa meu sono com Tua paz divina. Espírito Santo, guia-me para um descanso profundo e sereno. Espírito de Paz, afasta de mim toda inquietude e medo. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e incerteza. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Santo Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu descanso. Espírito de Paz, concede-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que a Tua luz ilumine a minha alma durante o sono. Espírito Santo, guarda meu espírito e protege-me à noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, ilumina meus sonhos com Tua luz divina. Espírito Santo, guia meu descanso e afasta toda inquietação. Espírito de Paz, conceda-me um sono tranquilo e reparador. Espírito Santo, preenche meu coração com Tua paz celestial. Espírito Santo, protege-me durante a noite e acalma minha alma. Espírito Santo, que Tua presença me traga serenidade e conforto. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o sono. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e ansiedade. Espírito Santo, que Tua luz ilumine meu caminho durante o sono. Santo Espírito Santo, guarda meu espírito e protege meu descanso. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me paz interior. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor enquanto durmo. Espírito Santo, renova as minhas forças e traz-me serenidade. Santo Espírito, guia-me para um sono profundo e reparador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e ansiedade. Espírito de Deus, que Tua serenidade acalme o meu coração. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e restaurador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e incerteza. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme o meu ser. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua presença divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e tranquilidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença celestial. Espírito Santo, abençoa minha noite e traga-me sonhos de paz. Espírito de paz, concede-me um descanso sereno e reparador. Espírito Santo, envolva-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e incerteza. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu descanso. Espírito de paz, conceda-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que Tua luz ilumine a minha alma durante o sono. Santo Espírito, guarda meu espírito e protege-me à noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova as minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, que Tua luz ilumine meu caminho durante o sono. Santo Espírito Santo, guarda meu espírito e protege meu descanso. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me paz interior. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor enquanto eu durmo. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Santo Espírito, guia-me para um sono profundo e reparador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e insegurança. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme meu coração. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e restaurador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e incerteza. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme o meu ser. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua presença divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e tranquilidade. Espírito de Deus, acalme a minha mente e meu coração. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença celestial. Santo Espírito Santo, abençoa minha noite e traga-me sonhos de paz. Espírito de paz, concede-me um descanso sereno e reparador. Espírito Santo, envolva-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e ansiedade. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu sono. Espírito de paz, conceda-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que Tua luz ilumine minha alma durante o sono. Santo Espírito, guarda meu espírito e protege minha noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, que Tua presença me traga conforto e descanso. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz celestial. Espírito de Deus, envolve-me com Teu amor e paz. Espírito Santo, renova minha mente e corpo durante o sono. Espírito Santo, que Tua serenidade acalme meu coração. Espírito Santo, vigia meus sonhos e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, que Tua luz ilumine meu caminho durante a noite. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me um sono tranquilo. Espírito Santo, guarda meu descanso e protege meu espírito. Espírito Santo, guarda meu sono e abençoa minha noite. Espírito Santo, renova minhas forças enquanto eu durmo. Espírito Santo, que Tua serenidade acalme meu ser. Espírito Santo, vigia meus sonhos e protege meu descanso. Espírito Santo, que Tua luz divina ilumine meu sono. Espírito de Deus, envolve-me com Tua presença tranquilizadora. Espírito Santo, acalma meus pensamentos e traz-me paz. Santo Espírito Santo, abençoa meu sono com Tua paz divina. Espírito Santo, guia-me para um descanso profundo e sereno. Espírito de paz, afasta de mim toda inquietude e medo. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e incerteza. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Santo Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu descanso. Espírito de paz, concede-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que a Tua luz ilumine a minha alma durante o sono. Santo Espírito Santo, guarda meu espírito e protege-me à noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, ilumina meus sonhos com Tua luz divina. Santo Espírito Santo, guia meu descanso e afasta toda inquietação. Espírito de paz, conceda-me um sono tranquilo e reparador. Espírito Santo, preenche meu coração com Tua paz celestial. Santo Espírito Santo, protege-me durante a noite e acalma minha alma. Espírito Santo, que Tua presença me traga serenidade e conforto. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o sono. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e ansiedade. Espírito Santo, que Tua luz ilumine meu caminho durante o sono. Santo Espírito Santo, guarda meu espírito e protege meu descanso. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me paz interior. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor enquanto durmo. Espírito Santo, renova as minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e reparador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e ansiedade. Espírito de Deus, que Tua serenidade acalme o meu coração. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e restaurador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e incerteza. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme o meu ser. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua presença divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e tranquilidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença celestial. Espírito Santo, abençoa minha noite e traga-me sonhos de paz. Espírito de paz, concede-me um descanso sereno e reparador. Espírito Santo, envolva-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e incerteza. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu descanso. Espírito de paz, conceda-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que Tua luz ilumine a minha alma durante o sono. Espírito Santo, guarda meu espírito e protege-me à noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova as minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, que Tua luz ilumine meu caminho durante o sono. Santo Espírito Santo, guarda meu espírito e protege meu descanso. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me paz interior. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor enquanto eu durmo. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e reparador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e insegurança. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme meu coração. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Santo Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e restaurador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e incerteza. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme meu ser. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua presença divina. Santo Espírito, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e tranquilidade. Espírito de Deus, acalme minha mente e meu coração. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença celestial. Santo Espírito Santo, abençoa minha noite e traga-me sonhos de paz. Espírito de paz, concede-me um descanso sereno e reparador. Espírito Santo, envolva-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e ansiedade. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu sono. Espírito de paz, conceda-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que Tua luz ilumine minha alma durante o sono. Espírito Santo, guarda meu espírito e protege minha noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, que Tua presença me traga conforto e descanso. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz celestial. Espírito de Deus, envolve-me com Teu amor e paz. Espírito Santo, renova minha mente e corpo durante o sono. Espírito Santo, que Tua serenidade acalme meu coração. Espírito Santo, vigia meus sonhos e afasta toda preocupação. Espírito de Paz, que Tua luz ilumine meu caminho durante a noite. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me um sono tranquilo. Espírito Santo, guarda meu descanso e protege meu espírito. Espírito Santo, guarda meu sono e abençoa minha noite. Espírito Santo, renova minhas forças enquanto eu durmo. Espírito de Paz, que Tua serenidade acalme meu ser. Espírito Santo, vigia meus sonhos e protege meu descanso. Espírito Santo, que Tua luz divina ilumine meu sono. Espírito de Deus, envolve-me com Tua presença tranquilizadora. Espírito Santo, acalma meus pensamentos e traz-me paz. Santo Espírito Santo, abençoa meu sono com Tua paz divina. Espírito Santo, guia-me para um descanso profundo e sereno. Espírito de Paz, afasta de mim toda inquietude e medo. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e incerteza. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Santo Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu descanso. Espírito de Paz, concede-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que a Tua luz ilumine a minha alma durante o sono. Santo Espírito Santo, guarda meu espírito e protege-me à noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, ilumina meus sonhos com Tua luz divina. Santo Espírito Santo, guia meu descanso e afasta toda inquietação. Espírito de Paz, conceda-me um sono tranquilo e reparador. Espírito Santo, preenche meu coração com Tua paz celestial. Santo Espírito Santo, protege-me durante a noite e acalma minha alma. Espírito Santo, que Tua presença me traga serenidade e conforto. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o sono. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e ansiedade. Espírito Santo, que Tua luz ilumine meu caminho durante o sono. Santo Espírito Santo, guarda meu espírito e protege meu descanso. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me paz interior. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor enquanto durmo. Espírito Santo, renova as minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e reparador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e ansiedade. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme o meu coração. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e restaurador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e incerteza. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme o meu ser. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua presença divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e tranquilidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença celestial. Santo Espírito Santo, abençoa minha noite e traga-me sonhos de paz. Espírito de paz, concede-me um descanso sereno e reparador. Espírito Santo, envolva-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e incerteza. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu descanso. Espírito de paz, conceda-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que Tua luz ilumine a minha alma durante o sono. Santo Espírito, guarda meu espírito e protege minha noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova as minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, que Tua luz ilumine meu caminho durante o sono. Espírito Santo, guarda meu espírito e protege meu descanso. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me paz interior. Espírito de Deus, envolva-me com Tua luz e amor enquanto eu durmo. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e reparador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e insegurança. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme meu coração. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, guia-me para um sono profundo e restaurador. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e incerteza. Espírito de paz, que Tua serenidade acalme o meu ser. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua presença divina. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e tranquilidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença celestial. Espírito Santo, abençoa minha noite e traga-me sonhos de paz. Espírito de paz, concede-me um descanso sereno e reparador. Espírito Santo, envolva-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e ansiedade. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu sono. Espírito de paz, conceda-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que Tua luz ilumine minha alma durante o sono. Espírito Santo, guarda meu espírito e protege minha noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, que Tua presença me traga conforto e descanso. Espírito Santo, guarda meu sono e protege minha alma. Espírito Santo, ilumina minha noite com Tua luz celestial. Espírito de Deus, envolve-me com Teu amor e paz. Espírito Santo, renova minha mente e corpo durante o sono. Santo Espírito, que Tua serenidade acalme meu coração. Espírito Santo, vigia meus sonhos e afasta toda preocupação. Espírito de Paz, que Tua luz ilumine meu caminho durante a noite. Espírito Santo, acalma minha mente e conceda-me um sono tranquilo. Espírito Santo, guarda meu descanso e protege meu espírito. Espírito Santo, guarda meu sono e abençoa minha noite. Espírito Santo, renova minhas forças enquanto eu durmo. Espírito de Paz, que Tua serenidade acalme meu ser. Espírito Santo, vigia meus sonhos e protege meu descanso. Espírito Santo, que Tua luz divina ilumine meu sono. Espírito de Deus, envolve-me com Tua presença tranquilizadora. Espírito Santo, acalma meus pensamentos e traz-me paz. Santo Espírito Santo, abençoa meu sono com Tua paz divina. Espírito Santo, guia-me para um descanso profundo e sereno. Espírito de Paz, afasta de mim toda inquietude e medo. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, afasta de mim todo mal e incerteza. Espírito Santo, preenche meu ser com Tua presença divina. Espírito Santo, abençoa minha noite e protege meu descanso. Espírito de Paz, concede-me sonhos tranquilos e reparadores. Espírito Santo, que a Tua luz ilumine a minha alma durante o sono. Espírito Santo, guarda meu espírito e protege-me à noite. Espírito Santo, acalma meu coração e afasta toda preocupação. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o descanso. Espírito Santo, renova minhas forças e traz-me serenidade. Espírito Santo, envolve-me com Tua paz e serenidade. Espírito de Deus, acalma minha mente e meu coração. Espírito Santo, ilumina meus sonhos com Tua luz divina. Espírito Santo, guia meu descanso e afasta toda inquietação. Espírito de Paz, conceda-me um sono tranquilo e reparador. Espírito Santo, preenche meu coração com Tua paz celestial. Espírito Santo, protege-me durante a noite e acalma minha alma. Espírito Santo, que Tua presença me traga serenidade e conforto. Espírito de Deus, envolve-me com Tua luz e amor durante o sono. Espírito Santo, afasta de mim todo medo e ansiedade. Espírito Santo, amém. 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 Amém.